Estamos aqui com 39 semanas e 3 dias e a Priscila tá gostando muito do quentinho da barriga da mamãe. Agora olha só que interessante, eu já li que na véspera do parto a mulher fica com uma vontade incontrolável de fazer faxina e organizar a casa. Eu sempre achei que isso era um mito, até porque na da Amanda Letícia eu não tive vontade nenhuma. Mas não é que hoje a sujeira tá me incomodando? Então vamos aproveitar essa vontade de organizar, né? É agora! É contigo, Celinho. Sim, namoradinha. Varre tudo. Isso aí, varre tudo, mas não é pra jogar pra varanda não, ó. Pega com a pá e joga no lixo. Sim, namoradinha. Direitinho, hein? Casa limpinha. Ah, esse ventilador tá imundo também. Vamos lá, limpando, Celinho, limpando. Sim, namoradinha. Sim, namoradinha. Agora no quarto delas não basta varrer não, tem que desinfetar. Limpa direitinho esse chão todo, hein? Sim, namoradinha.